Ele tem 15 de vida, vamos tentar derrotar ele, Flash Vamos lutar com ele ao máximo FU, POU Meu Deus do céu, Flash, ele arranca muito vida minha Música 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 Boa galera, aqui é o que eu estou falando Desta vez, para um vídeo para vocês Muito divertido de Dragon Block Super, essa série Que vocês vão para caramba, e eu já vou deixando Aí, o seu beijo no like, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eu vou ficar muito feliz Se vocês fizerem isso, gente, e olha só Hoje, estamos aqui com o meu amigo Flash, oi Flash É, o Nitro, tudo bom com você? Tudo bom, Flash, olha só Hoje, Flash, viemos aqui para fazer Um upgrade a nossa nuvem voadora, vamos dizer assim Ah, como assim um upgrade A nossa nuvem voadora? A gente vai Calma, deixa eu jogar essa nuvem voadora que eu tenho, ó, reserva aqui A gente vai Aprender a voar Então a gente não vai precisar mais dessa nuvem, chata? Não, a gente vai poder jogar lá fora Mas não joga fora agora não, Flash, porque você vai precisar dela ainda Para a gente chegar no tempo do Kamisama Mas, Flash, a gente não pegou todos os tempos ainda E aí eu decidi começar o vídeo e pegar no vídeo mesmo, tá ligado? Amei Inclusive Ah, interessante Inclusive, olha só, Flash, a minha capa está toda rasgada Porque a gente bota ali o Ctrl Cyber Maze Nossa, que legal, mano, nem tinha percebido nisso Flash, não é legal não, Flash A minha capa está rasgada, você está falando que é legal? Aonde? Não, é legal, porque eu não sabia desse negócio quando você batalha a capa Ah, que é realista, rapaz É que você não está ligado na roupa do Saiadinho Se você tiver roupa de Saiadinho, ele quebra com o tempo Nossa, que legal Nossa, eu juro que eu não sabia, velho Sim, 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 sim Ô, Flash, olha só Eu pedi para você fazer algumas coisas e pegar sementes de sabamens, né? Já que você tinha algumas Exatamente, eu consegui pegar Tá, então tá bom, então Mas espera, deixa eu falar uma coisa Eu juro, eu fiquei muito tempo aqui nesse bagulho E eu peguei, acho que, sem brincadeira, eu peguei 16 sementes de sabamens Ah, aí que é bom, Flash, aí que é bom Então Então, posso spawnar? Pode, pode spawnar Então, vamos começar, vai Ai, ai, calma, beleza Beleza, matei, beleza, certo Calma, ai, 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 calma Ah, calma, vamos ver Ai, com a mão, pera, 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 Flash, é com a mão Ó, eu ganhei um de TP já Vai, vai, coloca outro Tem que ser com a mão Ó que eu tô sem armadura, hein Olha Não, não derrube ele Ai, ele caiu Vai, tudo bem, tudo bem Vem pra cá, vem pra cá Vamos fazer, vamos fazer tudo aqui, vai Tá, tudo bem, tudo bem Pou, pou Pou, 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 pou Ó, eu tô aqui, ó, tô aqui combando ele aqui, ó Combei sozinho Ó, deu uma semente dos deuses Semente dos deuses, não É muito parecido com a semente dos deuses Ô, Flash, tá dando um Flash, eu tô achando que você Que você tá Tá meio que Sem que, Flash Porque você tá batendo muito fraco É, exatamente Eu tô sem que nenhum Flash, vai ser um gênio, Flash Falta um de TP, Flash Pra eu conseguir comprar Calma, mata Você vai morrer, rapaz Quanto a gente precisar pra comprar? É 30 Ah, eu já tenho, já Ai, agora eu tenho também, né, Flash Agora, agora todo mundo tem, né Calma, eu vou matar só mais um Só por garantia, né Vai que, sei lá, ele fala assim, ó Ó, tem um Juros aqui que é 31, tá ligado? Calma aí Eu tenho agora Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, eu tenho 41 Você tem mais um, Flash, ou não? Tenho, tenho, tenho Deixa eu colocar aqui Vou agressar mais um Deixa eu matar sozinho Tá bom, vai Tá Ele quer você, eu não sei Por que você quer o Flash? Eu sou mais forte que o Flash? Precupa, não A gente Pode lutar aqui, ó Mas ele quer pegar você, Flash Nossa, ele deu 5 de uma vez Esse cara aqui Esse cara aí foi legal comigo Esse aí eu gostei Caramba, ok Então, Nitro, onde é que a gente consegue comprar? Ah, então A gente tem que ir No caminho Samar, tá ligado? Que é lá em cima, Flash Vamos comigo, vamos comigo, vai Sobe Eu não tenho a nuvem voadora, Nitro Como você não tem a nuvem voadora? Calma aí Eu perdi a minha Ah, eu acho que eu entendi Por isso que eu tava com duas nuvem voadoras no começo do vídeo, Flash Acho que você trocou pra mim Eu tinha duas Ah, Nitro, você perdeu a minha nuvem Por isso que eu já aprendi a voar, entendeu? Eu fiz propósito, Flash Tá doido? Ah, fiz propósito Sei, sei Depois eu quero uma, viu? Pra que você quer a nuvem voadora, Flash? Inclusive eu não entendi como é que o Flash conseguiu subir na nuvem voadora Ué, subindo, ué No caso eu ficaria impressionado como é que você subiu nela, né? E ela não caiu Não, não Você entendeu errado, Flash Você é impuro Você não era pra ter conseguido subir Mas eu sou impuro Ah, tá Eu sou impuro Ah, eu falei porque você é gordo mesmo Caralho a boca Até feio em mim, vai Calma, eu já tô aqui no corinho No corinho Ah, então pega o nuvem voadora com ele aí e sobe Que é... É... Você sabe qual que é, né? É... É NIMBO Fly NIMBO Sim, sim É NIMBO Olha só, vamos vir aqui com o nosso amigo Eu vou ver com o nosso amigo Piccoli Ah, oi Piccoli, tudo bem, amigo? Você... Você vende também? Deixa eu ver se ele vende Ah, ele vende aqui, ó Trinta Vou comprar, hein Vou comprar agora Calma aí Eu tô com a sua mesma capa, Piccoli Ó, você vai ter que me dar Vamos lá Um, dois, três e Fly! Vitro, a gente... A gente precisa desse negócio chamado Mindy Que que é isso? Ah, é mesmo Ai, não Agora que eu lembrei de uma coisa, Flash O quê? Pra gente conseguir esse... Esse Mindy aí A gente precisa... É... Ter... Ter tipo mais... Mais Street Mais essas coisas, tá ligado? A gente tem 10... Eu tenho 10 de Mindy Preciso de 500 Meu Deus do céu Meu Deus do céu E ver se ele vende também por 500 É... É... Ai, meu Deus do céu Flash, parece que hoje foi uma missão falha Mas, Flash... A gente vai tentar fazer uma coisa hoje Pelo menos O quê? A gente vai tentar matar o Hadith Flash Matar o Hadith Uhum E você tem certeza disso? Sim, a gente tem que tentar, Flash Pelo menos uma vez na vida Porque eu tava pensando Será que o Hadith É tão forte? Sei lá, o pessoal falou que ele não é tão forte assim, tá ligado? E... E eu acho... Que caiu a minha nuvem voadora A minha nuvem voadora, ela caiu Mas tudo bem Depois eu pego outra Com o nosso amigo Karim Que ele é o cara doador de nuvens Tá, olha só Vamos aqui falar rapidinho Eu só vou pegar aqui Outro dessa capa minha aqui do Piccolo Porque eu acho muito estilosa E eu quero outra E aí a gente vai tentar derrotar o Hadith O nosso irmão, tá ligado? Só não é irmão do Flash Porque o Flash é feio Calma aí Ah, tá bom Conheço esse cara Mas onde é que você tá? Eu tô no tempo do... Tô me salmando ainda Calma aí Pronto Sai daí, vamos logo Calma, eu tava pegando minha capa aqui Pra deixar ficar na moda, amigo Você é muito apressado E eu nem tenho medo do meu voador Eu tenho que ir lá pegar de novo Meu Deus do céu Vai, desce aí no corinho Tá Eu vou descer no corinho Agora eu tenho que subir, né? Porque eu desci muito Calma aí Vamos subir aqui Vamos lá, vamos lá Então, gente, olha só Cheguei aqui E bem, vamos agora subir aqui Para ir no carinho Só que eu tô com fome Mas tudo bem Ah Você tá aqui já, Flash? Já, óbvio Eu vim aqui por conta da nova voadora, né, meu filho? Só porque eu perdi minha nova voadora Não, você pode pegar o... O semente dos deuses Dá pra pegar de novo Pega aí Com ele Ah, é verdade Pronto, agora eu tô com duas Sim, 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 sim E Flash Agora a gente vai tentar derrotar o nosso... Irmão Hadith Nossa, irmão? Não é meu irmão, não Não me conheço Essa pessoa É porque o Hadith Esse aqui tá na moda, tá ligado? Você não Então vamos, vai Aqui mesmo? Não, não aqui Vamos sair daqui Você tá parado Vem comigo Olha só Pula aqui, amigo Pula aqui Oh, não, calma Antes disso, Flash Você tem carne pra me dar? Calma Deixa eu ver se eu tenho aqui Tem um pouquinho Vem cá Tá, tá Pode atacar Ó Ok Tudo bem Porque eu tô com fome aqui Pra variar, mas Eu estou com muita fome E agora eu quero comer Tá Oh, Flash Pula Ai, quase comi mais que precisava Pula pra esse lado aqui, ó, Flash O lado do... Do Biomatherrock Porque, se eu não me engano, é ali que precisa pra derrotar ele É não, Nitro Eu acho que é em outro bioma Não, eu acho que é qualquer bioma, Flash Calma Então é o plano É o plano, vem cá Tá vendo pra que lado ali que tem aquela floresta ali? Vai no bioma plano Bioma plano, Nitro Calma Vai lá que eu te dou TP É melhor Tudo bem, tudo bem Eu tô em novo Agora eu vou colocar minha nuvem voadora Ai, ela quebrou Minha nuvem voadora quebrou Acho que ela tá me rejeitando Porque ela é nova nuvem voadora Aqui, ó Ela fica rejeitando eu Tá, beleza Cheguei aqui, ó, no bioma plano Pode atp, Flash Dá atp, você Barra atp Nitro Vem cá Underline Tá Ai, beleza Ô Flash, agora que eu percebi uma coisa Tem uma... Tem uma... Esfera do dragão aqui, Flash O que? Esfera do dragão O que que faz isso? Esfera do dragão É uma esfera Que se tiver sete dessas esferas Ela vai formar É... Ela vai transformar em um dragão Assim E ela vai realizar um pedido Um pedido pra nós Tá vendo? Mas pode ser qualquer pedido? É, pode ser qualquer pedido Tipo assim Posso pedir É... Eu vou pedir pra ele Uma madrinha, tá doido? Amém É, já sei, já sei Você ia pedir Um... Um caminhão cheio de Batata frita Com certeza Ah, essa ideia eu gostei Essa opção eu gostei bastante Olha só, Flash Vamos lá Eu irei spawná-lo Tá preparado, Caminho? Ó, fica com o seu aqui no máximo, hein? Tá no aqui no máximo? Calma, não, não Ó, eu vou spawnar aqui Você vai ter que me ajudar, hein? A derrotar ele Tá bom? Tá, vamos lá Eu vou invocá-lo Um, dois, três E... Invoquei! Ele tem quinto de vida Vamos tentar derrotar ele, Flash Vamos lutar com ele ao máximo Fuuu... Pou! Meu Deus do céu, Flash Ele arranca muito vida minha Calma aí Tá vendo? Ai! Ai! Vai, Flash Tem que bater nele Calma aí Ah! Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Flash, ele me matou, Flash Ele te matou? É, ele me matou, Flash Eu morri É que... É que assim, né? É... Eu... Não tinha como te ajudar Invoca... Vem cá, Flash Vem cá comigo Invoca o Hadiths aí Vem comigo Meu Deus Eu vou morrer junto com você Porque eu vou morrer junto com você Ué, porque a gente é amigo A gente tem que ficar junto sempre, né? Pelo menos de preferência, né? Eu acho Nossa, mas pelo amor de Deus, Flash A gente acabou morrendo pra ele A gente perdeu Pro Hadiths aí Não, ainda não perdi Ah... Oh, Flash Se eu perdi... Como assim você perdeu? É que eu spawnei ele Ele me deu um tapa E eu morri Você já morreu já, Flash? Cadê você? Ai, meu Deus do céu O Flash já tá aqui já Ô... O Flash tá com o cabelo feio dele aqui Meu Deus do céu, Flash Ai, a gente acabou morrendo pra ele, Flash Você tá parado olhando pra Zoom, Flash? Ah, sei lá É que aqui Eu nunca vim aqui falar a verdade Eu tô achando aqui muito bonito, velho Sério E eu nunca... E essa acho que eu vim pra cá Óbvio que não, né, Flash? E tem o Emadaio aqui Só que eu vim falar, Flash Que aqui tem É... Alguns lugares de treinamento, né? Tipo o Sr. Kaiô Tem... Até ali embaixo ali, tá ligado? O lugar para os mortos do mal O Irem, que no caso é lá e pra baixo, né? E... É... Lá tem vários inimigos legais Vários inimigos fortes Pra gente treinar E aí sim a gente vai poder tentar Derrotar o Hadith, né? Porque a gente perdeu o Seio E depois o Hadith viria o Nappa E o Vegeta, né? Se a gente tá perdendo pro Hadith Imagina pro Vegeta e pro Nappa Que são 40 milhões de vezes mais fortes Do que o Hadith Então a gente vai ter que treinar Pra ganhar esses poderes E ficar muito poderoso Tipo o Kaioken, tá ligado? Que é um poder que vai aumentar Muito a nossa força Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um abraço Valeu Falou E tchau Fui E aí E aí E aí E aí Tchau.